Então, sobre o que está acontecendo lá na Europa, bolsas europeias caem após Macron convocar eleições antecipadas. Isso, a gente tem muitos eleitores de 27 países do bloco da União Europeia indo eleger ali o parlamento da União Europeia, são, sei lá, 720 deputados, e a gente viu uma vitória mais expressiva da direita. E isso acendeu aqui os ânimos, tanto na França, na Alemanha também refletiu bastante aqui. Mas, basicamente, na França, o presidente Emmanuel Macron convocou as eleições legislativas do país numa tentativa arriscada. Porque, assim, por um lado ele quer tentar reafirmar que, por mais que a direita tenha avançado por lá, ele tem apoio. Essa que é a justificativa dele para adiantar essas eleições que iam correr só em 2027. Então, ele adiantou bastante essas eleições, só que ele dá essa cartada tentando jogar essa de realmente, não, vamos ver se a gente tem apoio mesmo, só que pode ser um tiro no pé. Se realmente as eleições legislativas que ele convocar eleger uma maioria de direita, ele pode ter dificuldade de governar como presidente do país. Porque, por um lado, vai ter ele de um outro espectro político conversando aqui com uma casa muito mais à direita, que realmente, assim, pode gerar um desconforto e realmente causou uma instabilidade, né? A gente sabe que essas questões políticas, a gente sabe que no Brasil e em outros países, sempre causam instabilidade e se refletindo por lá também. Mas o Tsak, eu acho que ficou por conta dessa onda mais à direita que a gente tem visto novamente. O fenômeno parecido que a gente viu lá em meados de 2016, 2018, parece que isso volta aqui ao espectro político e pode influenciar bastante. Passando aqui para a nossa próxima notícia internacional, agora sem referente ao payroll, que a gente já havia comentado que saiu na sexta-feira, contratações e salários aumentam, reforçando a resiliência da economia. Está difícil para o Fed, hein, Gabi? Pessoal, eu estava conversando com o Gabriel, a gente teve na semana passada, estava tudo lindo, um Jones que veio ok, o ADP, que é conhecido como a prévia do payroll também, vindo melhor do que o mercado esperava. Então, sim, tinha-se muita expectativa que um número viesse ou em linha ou melhor do que o mercado esperava. E, na verdade, foram criadas 272 mil novas vagas, quase 100 a mais do que o mercado esperava. E, além disso, para piorar, a gente teve também um aumento no ganho médio por hora, tendo acumulado aí nos últimos 12 meses de 4,1. E, com isso, a gente tem até, no próximo slide, a gente consegue ver aqui como é que são as expectativas de reunião para a reunião de setembro do Fed, né? Há um mês atrás, praticamente 38% acreditava que a gente teria uma manutenção na taxa e, agora, depois, com esse dado do payroll, mais aí de 50% acreditam que a gente vai ter uma manutenção na taxa. Alguns especialistas já dizem que teremos somente um corte no ano de 2024. E aí, taxa de juros americana, por mais tempo, acaba afetando todas as curvas globais, inclusive aqui no Brasil. A gente consegue ver aqui no gráfico que, principalmente, essas curvas mais intermediárias, ali com vencimento de 3, 5 anos, deram uma grande estressada na sexta-feira. Elas batendo aí mais de 2, 3, quase 4% de alta. E, quando a gente fala de curvas de juros, são movimentos bem expressivos. Perfeito, Gabi. O mercado estressando realmente. E aí, agora, falando de Japão, não, o PIB do Japão no primeiro trimestre caiu menos do que, inicialmente, o relatado, né? Exatamente. Eu trouxe até os números aqui. Basicamente, na variação anual, pessoal, a gente viu uma variação negativa aqui, né? Um recuo de 1,8%, enquanto a expectativa era de um recuo maior, na casa dos 2%. A gente viu um desempenho mais forte na conta gastos de capital no segundo semestre. Então, isso reforça, assim, é curioso falar, né? Que veio mais forte do que esperado, mas, ainda assim, é uma retração. Mas, quando a gente fala de cenário do Japão, realmente, esse número, assim, é um pouco mais positivo quando a gente olha por essa ótica de, assim, não veio tão ruim quanto era esperado. Isso reforça, também, as expectativas de que a gente pode ter um Banco Central, por lá, realmente, levando a taxa de juros. É curioso, né? Levar a taxa de juros, mas a gente tem um PIB negativo, mas, por lá... Tem que estar indo na contramão do mundo, né? Exatamente, na contramão do mundo, mas, por lá, o cenário é meio que esse, pessoal. Então, realmente, tem as discussões. Mas, nessa semana, a gente tem decisão de política monetária pelo BOD, lá, o Banco Central do Japão. E, aqui, fica a expectativa de, realmente, será que a gente vai ver um outro aumento de juros por lá? Será que vai ter alguma indicação disso no futuro? Os traders no mercado já apostam nisso, mas, será que a gente, realmente, vai ver? Fica aqui o cenário para a gente avaliar. E, agora, passando para as notícias nacionais, pessoal. Essa notícia que tem que dar uma dor de cabeça bastante. Fim de compensação, piscofins, pode criar um calote de quase 30 bilhões, semelhante ao dos precatórios. Só para vocês entenderem, pessoal, o Gabriel, ele me deu um exemplo aqui que eu acho que fica bem claro para vocês entenderem também. O que acontece? Vamos colocar uma situação em que, hoje, uma empresa tem que pagar 10 milhões de impostos para o governo. Só que ela tem, de crédito, 6 milhões. Então, ela teria que desembolsar, do caixa dela, 4 milhões. Com essa nova MP que está tentando passar, esse crédito que ela tem de 6 milhões, ela não pode utilizar para fazer o pagamento desses impostos. Ela teria que desembolsar, então, os 10 milhões. O que acontece? Inicialmente, isso aumenta a arrecadação do governo, tanto que, para esse ano, é esperada uma arrecadação de quase 30 bilhões em 2024. Só que acaba abrindo um precedente para que essas empresas que têm esse crédito comecem a buscar, opa, já que eu não vou ter como compensar, então, me dá aí o que é meu por direito. E isso acaba afetando, principalmente, o risco é que esses recursos se tornem uma perda de arrecadação futura. Então, é essa a situação toda. Tem que ver, por mais que, agora, a gente consiga fazer, ter uma arrecadação boa, talvez, no longo prazo, isso não seja uma vantagem para o governo. E aí, agora, falando, críticas ao plano de ajuste fiscal da Fazenda marcam o encontro de empresários em São Paulo. Vai meio que na continuidade da última notícia, porque essa foi uma das medidas mais criticadas durante o evento, essa do Piscofins. A gente teve diversos aqui CEOs de empresas muito grandes, realmente, mostrando um descontentamento muito grande, essas relações um pouco mais esgarçadas aqui com o Ministério da Fazenda, a imagem do Haddad um pouco mais fraca nesse cenário. Realmente, falando que a carga tributária tem aumentado bastante e está começando a pressionar. A gente teve, no final do ano passado, ainda nessa medida, a gente teve a medida sobre a subvenção dos SMS também, que pressionou várias empresas. Agora, essa, novamente, pressionando, gera aqui um desconforto muito grande, né? Então, realmente, assim, essas relações ficando um pouco mais complexas, afetando bastante aqui os empresários também. E, assim, cenário de atenção à frente, né? Confiança aqui do empresário também é muito importante para o desenvolvimento econômico. O momento preciso pôr, né? Exatamente. Esses grandes empresários. Perfeito. E passando agora para a nossa última notícia nacional, falando de cripto. Regulamentação cripto ficará pronta até o início de 2025, diz o diretor do Banco Central. Então, o diretor da regulação do Bacen, né? O Otávio Damasco, ele falou a respeito disso em um evento que tinha como foco a inteligência... Ah, como é que fala, gente? Esqueci. Debater o futuro da tecnologia no mercado financeiro, pessoal. E o que ele reforçou? Que tem esses planos, né? É até mesmo uma lei que foi implementada em 2022. Então, praticamente, vai ser só... Vai só regulamentar essa lei e colocar ela em prática no início já do ano que vem. Praticamente, aí, um pouco mais de seis meses. No final de contas, ele já está em meados de 2024. Nesse evento também, ele comentou sobre o Open Finance. Falou o quão difícil é você conseguir praticamente deixar vários bancos de dados diferentes trazendo aí uma mesma informação. Mas, principalmente, ressaltou o quão é importante o Banco Central começar a conversar com outros bancos também. Principalmente com a população, porque ele quer... Ele acha muito importante essa questão da autonomia, comodidade e empoderamento dos clientes. Então, para quem gosta de cripto, né? Hoje, nós já temos o futuro de Bitcoin na B3. Então, já é uma portinha de entrada para quem gosta de operar criptomoedas. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.